Atrás do filho vem o pai e o avô, como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Vou me ligar no mesmo tempo Corre a luta que longe vai, sobe o dia tão vertical E o horizonte anuncia com seu vidal, que julgaria a eternidade por esta noite O que está amanhecendo? Peço o contrário, ver o sol se for O que está amanhecendo? Se não fosse puxar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que é durar? Curar a semente e durar o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar, pelos unidos das suas asas Você me falou o que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma flor O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que é que está fazendo assim? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é um lugar onde eu vou É muito grande E muito grande